Olá, estamos iniciando mais um programa Conversa com o Meu Povo e gostaria de refletir com você neste programa sobre a importância do retiro espiritual. Estamos no mês de julho e sabemos que há grupos religiosos de diversas comunidades que aproveitam para reservar um tempo para um retiro espiritual. Outros preferem unicamente o lazer, o passeio, o turismo, etc. Mas eu creio que refletir sobre a importância específica do retiro espiritual é muito importante. E gostaria de começar lendo um texto bíblico muito significativo do Antigo Testamento que nos faz pensar sobre a importância do retiro. É tirado do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 8 a 9, sobre o profeta Elias. Elias caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, a montanha de Deus. Entrou na gruta da montanha e aí passou a noite. Então Javé lhe dirigiu a palavra. Esse texto está dentro de um contexto maravilhoso. O grande profeta Elias teve um embate muito duro com o rei Acabe, que jurou de matá-lo. E o profeta ficou assustado, ficou com medo e foge. Não só foge de Acabe, mas estava querendo também fugir da sua missão, abandonar tudo. E ele faz uma profunda experiência de Deus numa gruta. Cansado, triste, chateado, estressado, com medo. Ali ele se refaz. Ele não só se refaz psicologicamente, Mas é Deus que proporciona esse refazer-se, esse restaurar-se. É uma das reflexões muito bonitas que nos motiva a fazer a experiência do retiro. Essa não é a única passagem, mas há outras passagens na Sagrada Escritura que nos falam da importância da parada para um redimensionamento interior. E assim, continuarmos o nosso caminho. Eu creio que é necessário nós refletirmos sobre o contexto sociocultural no qual nós estamos inseridos. Nós estamos hoje na era do corre-corre. Na era da agenda. E quem de nós, por exemplo, que tem responsabilidades um pouco mais robustas, sérias, como pais, educadores, profissionais liberais, temos uma agenda estressante, uma agenda pesada. Outro dia eu conversava com uma senhora que me dizia que tem que caminhar todos os dias, fazer um percurso de ônibus de mais ou menos 80 quilômetros, só para o trabalho. Só para o trabalho. Veja quanto estresse, cansaço. Chegando em casa tem o marido, chegando em casa tem os filhos, tem os afazeres de casa. Nós temos no trabalho as pressões trabalhistas, pressões profissionais. Então nós estamos na era da agenda lotada, na era do corre-corre, na era do trabalho. E por falar em trabalho, há muitas pessoas que trabalham, trabalham, trabalham como se vivessem para trabalhar. Mas Deus não nos fez para trabalhar, para o trabalho. Deus nos capacitou para o trabalho. Nós trabalhamos para viver. Essa é a meta, esse é o desejo de Deus. Que possamos fazer a experiência do trabalho como caminho para a nossa realização pessoal, realização da vontade de Deus. Isso exige realmente uma profunda consciência do significado do nosso trabalho. Portanto, é necessário estarmos atentos aos ritmos do nosso trabalho. Ritmos durante a semana, às vezes a um outro ritmo no final de semana, até feriados, mas não se para de trabalhar. Simplesmente, às vezes, se diminui a marcha, mas o trabalho continua. Portanto, isso pode ocasionar situações delicadas. Nós estamos com uma agenda com mil e uma preocupações todos os dias. Isso pode ocasionar tantas vezes, se não formos prudentes, pode gerar estresse, cansaço, conflito, vazio, doença. Uma das doenças mentais dos nossos dias é a assim chamada síndrome de Bornald, que significa o esgotamento físico, o esgotamento mental, o esgotamento afetivo. Não quero mais conversa com ninguém, quero me isolar, estou cansado, não aguento mais. É uma doença gravíssima. Quando chegamos à experiência do esgotamento físico e mental, estamos à beira de um colapso. E são muitas pessoas hoje que vivem essa experiência do esgotamento, em todas as áreas. Portanto, isso é um sintoma gravíssimo de um ritmo existencial, de um ritmo de vida, que precisa ser revisto com seriedade e rapidez. Nós somos também influenciados por muitas forças negativas, por ideologias, por estilos de vida que tantas vezes não tem nada a ver com as nossas convicções, com os nossos propósitos, com a nossa vocação. Nós vamos assumindo, pouco a pouco, critérios negativos que nos orientam. Certa vez, numa roda de conversa de mulheres, uma disse para a outra, fulana, você deveria fazer com seu marido o que a outra fez lá na novela, você lembra? Olha só, veja aqui que critério, que parâmetro. E assim podemos incorrer nesse risco. Passamos a colher padrões culturais dos meios de comunicação, padrões, critérios, orientações, para regerem a nossa vida, deixando de lado os verdadeiros princípios éticos, religiosos, morais, justos. A cultura nos proporciona também a absorção de toxinas morais, toxinas emocionais que nos fazem mal imenso. Nós vamos, às vezes, nos envenenando por dentro. E passamos a viver amargurados, entristecidos, às vezes sufocados, sem paixão pela vida, vamos perdendo o sorriso, porque estamos ancorados num clima, num ar, numa água que está contaminada. E vai tirando pouco a pouco a nossa saúde. Eu não sou psicólogo, eu sou sacerdote, sou bispo e confessor. Então todos os confessores sentem isso, porque a confissão é uma experiência terapêutica maravilhosa em relação a isso. Tem gente que não tem condições nenhuma de dar salto por si mesmo. Então é necessário fazer um confronto de fé. Ou então um confronto profissional para dar uma resposta para certas situações existenciais em que se vive. Então a situação é delicada. Outra situação delicada é que nós não somos máquinas. Quem vive numa situação de corre-corre, de estresse, de trabalho, 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 produção, 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 acaba se dando mal. Como pode, por exemplo, alguém ter uma alta qualidade de vida e serenidade quando tem quatro empregos. Quatro empregos. Não é exagero não. Tem. Ou três empregos. E acaba não tendo mais tempo para si, não tem tempo para a esposa, para os filhos, não tem tempo para a convivência. Chega em casa tarde da noite, estressado e cansado, se joga na cama e aí nada mais. Só dormir. Seis horas da manhã, cinco horas da manhã, se levanta e começa o outro dia com o mesmo ritmo. São muitas as pessoas que vivem nessa maratona, nessa situação dramática existencial e acabam se fazendo mal. E assim, o primeiro a sentir, a atacar é a si mesmo. Ataca-se a si mesmo. Consequentemente, se é casado, agride o matrimônio, o relacionamento com a esposa. Não tem tempo mais para dialogar, para namorar, para ter intimidade, para estar com. Não tem tempo para os filhos, para educar os filhos, para brincar com os filhos, para sorrir com os filhos. O que adiantou? Tanto estresse, tanto trabalho, tanta luta. Então, é necessário, sim, nós repensarmos sobre aquilo que é mais importante para a nossa existência. Se você está me ouvindo, pense. o que poderá fazer para redimensionar a sua vida para viver melhor. Nós estamos falando sobre a necessidade do retiro. Falamos sobre o contexto no qual nós estamos inseridos que nos trazem grandes desafios. Vamos ao nosso intervalo e depois voltaremos meditando sobre retiro para quê? Estamos falando sobre a importância do retiro na nossa vida. Na primeira parte deste programa, nós refletimos sobre o contexto sociocultural no qual nós todos estamos inseridos, que não favorece o nosso viver com serenidade se não estivermos profundamente atentos ao nosso ritmo de vida, à nossa marcha. O que é o retiro, então? Retiro é uma parada. A palavra retiro vem do verbo retirar-se. Portanto, sair do cotidiano, sair das preocupações ordinárias, sair para se encontrar consigo mesmo, sair para dar mais tempo para refletir sobre a qualidade da própria vida. Sair do cotidiano para dar mais espaço para a escuta da palavra de Deus e Deus vai lhe falar sobre aquilo que Ele quer de você, vai falar certamente como se sente em relação ao seu viver, vai dizer Pedro, Paulo, João, Odete, cuidando, você está trabalhando muito, você está muito estressado, está muito estressado, você está disperso, parar um pouquinho, parar. É até uma questão de autoestima. Essa retirada, esse sair da dinâmica de vida cotidiana, não é simplesmente uma questão geográfica, é uma questão afetiva, é uma questão psicológica, é uma questão social. Portanto, não basta que você saia da sua casa e vá com um grupo para uma montanha ou para uma casa de retiro, distante, no meio do mato, não, não basta, não basta. É necessário que você faça o propósito de viver uma experiência diferente. Quero, nesses dias, meditar sobre a minha vida. Quero meditar nesses dias sobre a beleza da palavra de Deus. Quero retomar o frescor do meu viver. Quero analisar sobre aquilo que não está bem. Quero refletir sobre aquilo que deixei, no qual deixei de acreditar. Quero refletir sobre aquilo que deve ser prioridade na minha vida. Quero fazer propósito de bem viver. Portanto, não se trata de uma questão puramente geográfica, de saída. É claro, sair do próprio contexto sociocultural, das ações cotidianas, deixar um pouco de trabalho, isso tudo favorece. Mas tem que haver um deslocamento mental, um deslocamento afetivo, um deslocamento social. Ou seja, vou deixar de estar mais com aquelas pessoas com as quais sempre estou. Quero fazer uma experiência de vida diferente. Portanto, vale a pena fazer a experiência de retiro. Quem sabe, neste mês de julho, ainda tem tempo para você se programar. Há muitas instituições, muitas paróquias e movimentos que estão fazendo isso. Terei, no início deste mês de julho, quatro dias com 75 jovens refletindo sobre o sentido da vida. Não temos mais vaga, já está completa, já completamos todas as inscrições, mas deveremos cada vez mais estimular a experiência do retiro que nos leva a vivermos com mais serenidade. Quais são os objetivos específicos da experiência do retiro? Primeiro, o retiro é para que possamos dar manutenção a nós mesmos. Portanto, ampliar a visão de si, pensar na totalidade das próprias dimensões, qual dimensão está sendo descuidada, como está a qualidade das minhas outras dimensões, porque às vezes só pensamos no trabalho, 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 que é economia, 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 ou então lazer, 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 e assim vamos reduzindo a totalidade dos nossos recursos a uma ou duas dimensões, na verdade, é a totalidade que nos traz harmonia. Então, retiro para dar manutenção a nós mesmos, avaliar-se sobre os nossos riscos, exageros, negligências, excessos, carências. Quando nós levamos um carro para uma revisão geral, a primeira coisa que os mecânicos devem fazer é ligar o motor, saber como está, se tem algum barulho, faz uma revisão geral, olha por todos os lados, é isso. Nós não somos máquinas, mas nós precisamos dessa revisão geral, que significa um olhar sobre as nossas diversas dimensões. sem esse olhar pleno sobre as nossas diversas dimensões, nós podemos continuar não vivendo como deveríamos viver com mais dignidade e serenidade. retiro para que? Para retomar e aprofundar o sentido da própria vida, para que vivo, porque assumi esta profissão, como eu estou sendo pai, como estou sendo mãe, como estou sendo filho, como estou sendo discípulo de Jesus, como estou sendo membro da igreja católica, como estou sendo crente em Deus, como estou vivendo a minha vida. Então, fazendo-nos determinadas perguntas, nós vamos aprofundando o sentido do porquê viver, e assim passamos a viver com serenidade e a encarar os desafios da vida com mais serenidade. Não podemos de forma alguma viver a vida de qualquer jeito, fazendo sempre tempestades num copo d'água. Às vezes, quando fazemos isso, é porque não estamos bem. Dar sentido para a própria vida. A crise das crises, diz um filósofo, é a crise de identidade. Se nós não formos capazes de responder quem eu sou e por que vivo, com quem vivo, qual é o sentido da minha vida, podemos viver de qualquer jeito. E de qualquer jeito não serve, não é bom, é um perigo. Então, vale a pena nós continuamente estarmos retomando o desejo de bem viver, viver com alegria, viver com entusiasmo, viver da melhor maneira possível, mesmo com seus problemas, porque vida cheia de glória e bem só no céu, é para o futuro. Aqui, nós fazemos um esforço de bem viver. Retiro para quê? Para escutar a voz de Deus. Para escutar a voz de Deus no mundo de tanto barulho, é tão difícil, por isso é necessário fazer como o profeta Elias fez, retirou-se, foi ao deserto, foi ao monte, entrou na gruta, significa entrou dentro de si, fez um profundo processo de meditação pessoal para escutar a voz de Deus. Deus nos fala sempre, mas é necessário silêncio interior para acolhermos a voz de Deus. Não basta escutar a sua voz que fala através das nossas consciências, é necessário meditarmos sobre a sua palavra, a sua palavra meditada, a sua palavra aprofundada, assimilada, gera em nós um sabor diferente. a palavra de Deus nos educa, nos estimula, nos anima, nos dá segurança, nos alimenta. Retiro para quê? Para escutar a voz de Deus. No mundo de tantas palavras e discursos, somos chamados a dar atenção a um discurso que não passa, a uma voz que nos educa e que assegura a voz de Deus. para isso é preciso silêncio. Não basta a voz dos nossos impulsos, a voz das nossas emoções e muitas vezes seguimos essas vozes e é por isso que às vezes erramos. A escuta da palavra da voz de Deus vem através da meditação da palavra. Portanto, a escuta da palavra de Deus nos leva a experiência da escuta da voz de Deus que se faz oração em nós. Então, escutar Deus a partir da sua palavra que me leva a experiência da oração. A palavra de Deus, peguemos aí um texto bíblico, é um instrumento, um estímulo que nos ajuda a perceber com mais profundidade a voz de Deus que nos fala. e assim passamos a ressignificar a nossa história, passamos a dar mais estímulo para a nossa vida, passamos a ressignificar tantos fatos ruins pelos quais nós passamos. Portanto, não é bom estar simplesmente com a mão, com as mãos abanando, por assim dizer, para escutar a voz de Deus. claro, Deus nos fala assim, mas se você tiver a sua palavra de Deus em mãos, a Sagrada Escritura, você terá um estímulo a mais para entrar em oração, em diálogo com Deus. Portanto, retiro para quê? Retiro para meditar a palavra de Deus. E meditando a palavra de Deus, você vai dar tempo para a oração. Oração. oração é diálogo com Deus. Oração é experiência de encontro íntimo com Deus. Nós precisamos desse tempo privilegiado de diálogo, de encontro, de escuta com Deus através da sua palavra. E o retiro é um momento especial para isso. Retiro para quê? Retiro para a retomada da serenidade interior que vem do discernimento. Retiro para quê? Retiro para discernir aquilo que é importante, temos mais serenidade interior. No corre-corre do dia-a-dia, tantas vezes, não temos tempo suficiente para discernir tantas propostas, tantas ideias, tantos sonhos, tantas ideias, que às vezes são fantasias. Na experiência de um retiro, nós podemos parar um pouco mais e meditar sobre a consistência de tudo isso e depois tomarmos uma decisão. e a decisão tem como consequência a serenidade interior. Por último, vamos concluir o retiro para quê? Para a retomada dos compromissos. Compromisso na vida matrimonial, compromisso com a família, compromisso na vida profissional com mais alegria, compromisso com o bem-viver, compromisso com a sua saúde mental, saúde espiritual, saúde afetiva. portanto, é para isso o retiro. Vale a pena a experiência do retiro que significa uma parada para dar manutenção a si mesmo para viver com mais dignidade, com mais brilho, com mais luz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho e o Espírito Santo. O Filho e o Espírito Santo. Obrigado.